Todos os anos, na quarta semana do mês de outubro, acontece a celebração da Missa pela Paz. Essa é a décima edição da cerimônia, que tem como objetivo transformar o sonho da paz em realidade através de orações. Se o nosso coração está em paz, com certeza nós ficaremos em paz e lutaremos pela paz. Depois, a paz nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no Brasil e no mundo. O índice de violência está muito grande, por isso precisamos rezar. E essa corrente de oração pela paz. Vestidos de branco, com velas nas mãos, cerca de 4 mil fiéis vieram celebrar essa cerimônia tão esperada. Com o tema, a paz é possível, tenha fé. Dona Irmandina tem 84 anos e mesmo assim não perde uma cerimônia. Ela reconhece a importância da celebração pela paz. É o fruto da justiça, o fruto da família, o fruto do cristianismo. É o fruto da família unida, o fruto da religião e o fruto de tudo que nós deixamos na nossa vida. Valéria esteve em todas as edições da Missa pela Paz. Nessa celebração, ela veio com a filha e para conseguir um lugar privilegiado, chegou às 3 horas da tarde. Eu venho todo ano, é muito bonito, é muito emocionante. Eu vim para cá às 3 horas da tarde, para aguardar o lugar, para mim ficar até umas 9, 9 e meia, que vai terminar a missa. Eu vim para cá às 3 horas da tarde, para mim ficar até umas 9, 9 e meia, que vai terminar a missa.